O ciclo morfológico 2022 conta com os patrocínios de Supra, mais que produtos, resultados. Vetnil, parceira de quem cuida. E Facta Financeira, confiança rende mais. Queremos convidar a letralista, jurado desta exposição, o morfológico formado, Mário Maurício Mietti, o senhor primeiro-secretário de Marcos Stump. Mário Maurício Mietti 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 Carpelini Campos, expositor Joelson Bianchini Júnior Cabanha, Mia Nar, Praça do Norte Santa Catarina. Terceiro Noturno da Tamareira por João Dalibertador Invernada da Tamareira Criador e expositor Carla Lusa e Onésio Jumeira Prado Júnior Estância Tamareira, Santa Rita do Passacol de São Paulo. E quarto Box, 42 Horizonte do Morro Verde por AS Malque Renomão e FSA Exótica Criador e expositor Marcos Bec, Cabanha Morro Verde Taquara, Rio Grande do Sul Segue na volta Bem, nessa fila de cavalo adulto de cavalos importantes de cavalos muito interessantes optei pelo Zaino Pampa Abragado um cavalo de muita qualidade racial excelente frente boa cabeça pescoço liviano firme de linha superior muito boa garupa um cavalo de boas angulações um cavalo grande e que apesar de grande um cavalo com boa profundidade de bom tórax o preto é um cavalo de linda silhueta de muito boa musculatura muito bem adornado um cavalo de muito lindo tronco também o Zaino também um bom cavalo de bastante classe um cavalo de boa cabeça um cavalo equilibrado ficou na fila um pouco mais reduzido mais compacto que os dois primeiros cavalos mas um cavalo também muito correto de linhas e com bastante harmonia no seu conjunto o cavalo overro um cavalo menos expressivo de cabeça orelha e com menos correção em sua linha superior e terminação em seu posterior e com menos Música Reservável a bala muito dessa exposição é o box 43, Vasco dos Castanheiros, por Bedeus Peneiro e J.A. Chimaminda, Minha mãe é o Miguel Rodrigues Carpelli de Campos, expositor Joelson Bianchini Jugo, abanha Meinhardt, braço do norte. Bem na categoria cavalo adulto, quatro bons cavalos, cavalos um pouco distintos, mas quatro bons exemplares. Um destaque para o campeão cavalo, um cavalo de muita qualidade racial, cavalo de frente leve, cavalo adulto com esse pescoço é muito difícil, cavalo de excelente linha superior, muito boa garupa, um cavalo de bom nível de aplumos, um cavalo um pouco extremado, mas um cavalo que apesar disso, um cavalo de muita profundidade, muita costela. O cavalo preto, reservado, cavalo também que chama atenção pelo seu volume, pela musculatura, pela sua retangularidade, não tem a qualidade de cabeça e pescoço do primeiro cavalo. O terceiro, um cavalo que segue o reservado, cavalo também bastante retangular, muito expressivo de cabeça, de pescoço, cavalo de bom osso, de bons aplumos, não tem o preparo dos dois primeiros, talvez faltando um pouco mais de meio, mais de costela e está um pouco desvirilhado, mas é um bom cavalo. E o quarto cavalo gachado, um cavalo expressivo racialmente, um cavalo de boa cabeça, muita tipicidade, correto de linhas, um pouco mais compacto e mais pesado de frente que os três primeiros cavalos. Aplausos Aplausos a vós-gros, o futuro do Esmer e sobre César Arantes, a fazer o tempo do reservado evento que eu. César Arantes César Arantes César Arantes César Arantes César Arantes Entrevista Pós 38 César Arantes 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 César Arantes